Oi rapaziada, chegamos na versão de entrada dos modelos 1.0 turbo, tá? Essa aqui é a versão Comfort, que é a primeira versão da motorização turbo Então ela rende aqui 120 cavalos, tanto na gasolina quanto no etanol, com 17,5 de torque Tanto em um quanto o outro Lembrando que esse HB20 já vende série com 6 airbags e o valor desse carro 100.890 reais, tá galera? Começando pela frente, não tem muita mudança, então a gente tem o farol alto e o farol baixo Luz de posição e luz de direção em halógeno aqui, bem bonito também A grade também é uma grade em black piano, nas outras versões é um preto fosco Tem um desenho muito bonito essa frente também, essa grade A gente tem também a parte do logo da Hyundai ali, bem no centro, encromado Não temos sensores de... sensores não, perdão, não temos faróis de neblina nessa versão Partindo pra lateral, ela tem uma roda aqui, a roda é... é... lindíssima, mano Pena que não é aro 17, pra esse ser um aro 17 vai ficar lindo demais É uma roda 195, 55, aro 16, tá galera? Tem um amortecedor ali da Hyundai Kia Hyundai, não sei se é... é... eu tô por fora dessas... dessas misturas de carro Pneu Michelin, tá? Bem bonito Pra lateral, temos retrovisores na cor do veículo Repetidor de seta, maçaneta na cor do veículo, coluna B ou coluna central aqui em preto fosco Tá? Vamos entrar depois, deixa eu terminar a parte de fora E aí a gente já entra, já entra no carro, mas vamos lá Na parte de trás, é... segue a lanterna em halógeno também Não é uma lanterna em LED, ela só acende na parte externa Aproveitando que ela tá meio ambiente meio escuro aqui Vou até ligar pra vocês, ó Pra vocês darem uma olhada como que fica a lanterna acesa Olha que legal Então como vocês podem ver, ela não acende de um lado pro outro Ela só acende as laterais, tá vendo? Pra aproveitar também, já vou ligar a parte aqui de seta Pra gente dar uma olhada Ó, tá vendo? E continuando, aqui a gente tem a nomenclatura escrito HB20 Aqui embaixo a gente tem a seta, a luz de ré Que fica nas versões agora no para-choque Esse desenho aqui eu achei bem legal do para-choque Nessa versão a gente já tem também a antena Shark Antena de tubarão E fica bem legal também A nomenclatura TGDI Aqui, identificando que faz parte de uma motorização turbo Lembrando que todo carro turbo, galera Todo HB20 na versão turbo, ele tem a sua mesma roda, tá? A roda ela não muda E basicamente essa frente dela aqui, ó Acesa A luz de posição, a luz de seta, ó Onde é que fica? Bem legal, né? Vamos ver a parte de dentro agora? Na parte de dentro Deixa eu só desligar tudo aqui Pra não ficar fazendo barulho Forração da porta em plástico duro, tá? A maçaneta aqui também é em plástico duro Aqui a gente tem os controles dos vidros elétricos Porém, só o do motorista no toque Tanto pra descida quanto pra subida Travamento dos vidros traseiros E os comandos dos retrovisores É em elétrico nessa versão Controle de estabilidade de tração Aqui você consegue habilitar e desabilitar O volante aqui Ele... Essa versão ainda não tem farol automático Aqui você conta com A regulagem do limpador de para-brisa Falou automático que a gente só vai ter, na verdade Na versão limited e na versão topo de linha Que eu não me recordo o nome agora, tá? Chave é uma chave canivete Uma chave simples, padrão Então você consegue tá ligando aqui Deixa eu fechar essa porta Eu não consigo Então a gente tem a chave canivete aqui O painel é um painel analógico Bem simples Deixa eu apagar aqui o... A luz que fica mais fácil pra você Pra gente ver Então aqui a gente tem A posição do câmbio, tá? Deixa eu ver se consigo melhorar a imagem um pouquinho Aqui a gente tem a posição do câmbio Aqui a gente tem o trip A Trip B Que você faz a mudança aqui, ó Então ali, ó Muda pro trip A Trip B Aqui você consegue selecionar A passagem de faixa do computador de bordo É um computador bem simples E aqui você faz o controle das opções que você quer Aqui a gente tem a parte do controle de cruzeiro Então aqui você habilita o controle de cruzeiro, né? E com seta pra cima, seta pra baixo Você regula a velocidade Aqui você consegue cancelar e retornar o controle de cruzeiro Bem legal, né? Bem interessante, né? Partindo aqui pro centro A gente tem uma multimídia Essa multimídia não tem blue link, tá, galera? É uma multimídia bem simples E é basicamente a mesma que vocês estão vendo aí nos outros modelos, tá? Então a gente tem aqui toda a parte de configuração Rádio, mídia Passagem de faixa, né? O botão aqui que você consegue cadastrar o favorito Saída do ar-condicionado Aqui a gente tem os controles do ar-condicionado Então aqui a gente tem a velocidade do ar A temperatura E aqui a posição de saída Aqui você alterna entre ar e ventilação E aqui a recirculação do ar-condicionado, tá? Mas aqui embaixo nós temos Uma saída USB do tipo A Uma saída USB do tipo C E aqui uma saída de 12 volts Um porta-objeto Câmbio Esse câmbio aqui, ele é automático Ó, bem legal Deixa eu tirar a luz aqui que às vezes atrapalha um pouco Só que a gente não tem câmera de ré nessa versão, tá? Mas acredito que você consiga colocar a câmera de ré Porque ela deve vir com placa de vídeo aí, tá bom? É... Inclusive a gente tem o sequencial, tá galera? Eu não mostrei pra vocês Mas a gente tem o sequencial aqui Legal Aqui a gente tem outro porta Um porta-moedas, um porta-objetos Aqui a gente tem dois porta-copos E temos aqui também um outro porta-objetos, tá? Nessa parte aqui de trás Bem legal O painel segue o mesmo Inclusive, conforme ia mudando as versões Isso aqui também mudava Agora tá vindo tudo na cor prata O painel tudo em plástico Aqui despenca Não tem aquela descida suave Retrovisor é padrão Aqui a gente tem a luz amarela Aqui padrão também o espelhinho Aqui a gente tem um porta-documentos com uma cortina aqui também Aqui a gente tem a alça Que sobe suavemente Pelo menos isso ficou muito bom também É... Os bancos são os mesmos das versões antigas Com a mesma textura Então tanto no de entrada Quanto no de... É... O comfort na versão 1.0 Nessa aqui também Permanece o mesmo banco Tá bom, galera? Na parte de trás a gente tem iluminação no teto Amarela também Temos a alça aqui também Na parte de trás Tem cabideiro Tem um cabideiro aqui atrás também Não sei se vocês conseguem ver Tem um cabideiro É... Apoio de cabeça para os três ocupantes Cinta de segurança para os três ocupantes E aqui... Nós temos um porta-revista Aqui o túnel central é plano É bem baixo Muito legal E vamos abrir agora o porta-mala Para a gente dar uma olhada No porta-mala O pedal, ó... Ele não vem com nenhum acabamento esportivo Nada Nenhum apoio de pé aqui Lembrando que esse carro Como eu já falei Ele vem com seis airbags Cara, essa porta aqui Carro novo Tem que dar um pancadão Para fechar Por causa do deslocamento do ar Abertura elétrica Porta-mala Temos uma diferença Nas outras versões Que é esse... Essa capa aqui Para você guardar o macaco Macaco-chave de roda Muito legal Inclusive ele vem com velcro Aqui também Para você estar prendendo Aqui a gente tem um tampão Com o tapê Com o step temporário Tampão rígido nessa parte Bem legal Aqui a gente tem uma alça aqui também Para você Estar fechando O veículo Tá, galera? Lembrando que essa versão também Ela tem Deixa eu ver se ela tem Um módulo de vidro Não, ela não tem Módulo de vidro Então é vendido como opcional Então a versão Comfort Ela não tem Módulo de vidro O que seria isso? Você pressionando aqui Segurando a chave Ele deveria abrir Os vidros do carro Como essa versão não tem Provavelmente não vai ter Para fechar também Tá? Vamos entrar aqui no veículo Para a gente estar fazendo A finalização Vocês querem ver o motor? Vamos ver o motor do Moto Zero Turbo Que eu ainda Não mostrei Motorização permanece mesmo Mesmo motor Não teve alteração A alteração que teve aqui É na bateria Porém essa bateria Ela é muito boa Segundo o pessoal aqui A Hyundai trabalhou com a bateria original Ou tem a parceria com a LA Tá? Também é uma bateria muito legal A gente tem esse sensorzinho aqui Que muita gente não sabe Mas quando você bota gasolina De má qualidade Ele passa por aqui E detecta Isso Motor 1.0 turbo 120 cavalos 17,2 de torque Se não me engano A gente não tem manta acústica Nessa versão Aqui também Basicamente é isso Não teve muita diminuição Aqui parece que ficou maior Essa chapa aqui Também o carro cresceu um pouco Também E é isso aí Por isso eu mostrei para vocês R$100.890 E o que vocês acharam Do HB20 Do novo HB20 Escreve aí embaixo Nos comentários Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau